Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui fazendo uns espetinhos. Amanhã cedo a gente vai lá para a chácara. A gente vai levar para a gente assar lá. Aí eu comecei aqui agora já preparar. Aí aqui já fiz três. E eu temperei só com sal grosso mesmo e alho. A gente não gosta de ficar colocando muito tempero, a gente gosta mais assim. Só um salzinho grosso e um pouquinho de alho. Aí está aqui os outros palitinhos. Aí agora eu vou terminar de fazer. Gente, então agora que eu vou terminar de fazer os espetinhos. Tem uns pedaços de carne aqui, ficou meio grande, aí eu vou cortar. Aí eu vou cortar uns pedaços aqui que eu acho que está meio grande. Aí eu vou cortando. Agora vou colocar aqui, ó. Nossa gente, está tão cheiroso. Isso aqui vocês nem imaginam. Bem temperadinho. Essa aqui dá para cortar, não é, mas está bom. Outro pedaço aqui, ó. Aí, gente, nós vai lá para a rocinha, né, a gente vai limpar lá um pouquinho, a gente vai lá fazer algumas coisinhas. Aí eu ia levar coisa para fazer um almoço, né, gente. Nós ia fazer um fogãozinho de lenha lá improvisado, mas como vai ser muita correria, aí a gente achou melhor fazer uns espetinhos, que vai andar mais rápido. Olha que bonitinho. Tem que deixar um espacinho aqui, ó. Nossa, esse pedaço é tão grande. Gente, eu já temperei, né, toda aqui a carne. Aí eu vou ir fazendo aqui, gente. Mas para a gente ver, né, a gente não for levar tudo. Aí eu vou guardar, né, deixar aqui guardar. Depois a gente vai assando aqui em casa mesmo. Aí eu vou fazer tudo mesmo para... Porque eu já temperei também, né, a carne. Então, se eu não levar tudo, fica aqui. Depois do dia nós assa e come aqui em casa mesmo. Nossa, tão cheiroso. O nego falou assim, gente, que já está dando vontade de comer, né, irmão? Que coisa que o senhor está vendo, você vai na sua cabeça. Eu fiz assim, ó. Ai, gente, se nega, né? Já está um cheiro que dá vontade de comer tudo, já. É, está bem cheiroso. A carne está bonita, ó. Não esqueceu o nome da carne, né? Mas ela faz muito boa para... Fazer um churrasquinho. Ela está com as gordurinhas bonitas, né? O cara cortou grandão, né? Ainda que... A negra já diminuiu aí, né? É, estava bem maior, gente. Ah, por isso tem uns que está ficando grande, uns que está ficando menor, mas... A gente vai tentando aqui colocar um tamanho que a gente acha que tem. O tamanho está legal, mas... Eu sou mais pequeno, um pouquinho, acho que está melhor. Fica até melhor para comer. 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 Ah, gente, ó. Aproveitando aqui o vídeo para mostrar para vocês, ó. A nossa garrafa, ó, que compramos. Esse dia eu fui no mercado, mostrei para vocês. Falei que depois a gente ia voltar lá para comprar. E voltamos para comprar ela, ó. Já está cheinha de água. Para a gente levar amanhã. Aqui, gente, eu vou... Levar só três linguiças mesmo. Vamos ver se eu fosse colocar aqui, ó. No palitinho. Levar só três mesmo. Eu nem terminei de fazer... Os espetinhos aqui da carne, não, gente. Mas eu vou ver aqui se vai dar certo. Então, eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Gente, olha para vocês verem. Tive que tirar tudo, ó, de novo aqui dos palitinhos. Porque eu não li antes, mas na embalagem estava falando que tinha que deixar de molho. Pelo menos duas horas, né, que é para... Na hora que você for assar, né, para demorar a queimar, né, o palitinho. Aí, se não deixar de molho, ele pode queimar mais rápido. Aí, botei aqui, ó. Aí, esses aqui, eu estava na embalagem ainda. Aí, agora eu coloquei aqui na água. Vou deixar aqui, umas horinhas. E tive que tirar, gente. Mas, normal, né? Acontece. Eu não li antes. Aí, tive que tirar tudo, ó. Já estava tudo arrumadinho. Mas, é isso, gente. Agora, eu vou... É... Já finalizar o vídeo aqui, né? Já que deu esse pequeno errozinho aqui, né? Então, eu já vou finalizar o vídeo aqui para vocês, tá bom, gente? E depois... Vou deixar aqui, né, mais umas horinhas e depois eu vou terminar de fazer os espetinhos para a gente levar amanhã. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. Quintoso com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.